Celebramos essa semana a novena, ontem a procissão, hoje estamos celebrando que é o dia dele, mas amanhã que vai ser a festa litúrgica, festa litúrgica de São José foi transferida porque coincide com o domingo da quaresma que tem preferência sobre qualquer outra festa, então hoje vamos celebrar o domingo da quaresma e São José também, mas amanhã é o dia litúrgico de São José, vamos celebrar e é bom estar bem com ele, porque estando bem com São José, estaremos bem com Nossa Senhora, estaremos bem com Nosso Senhor, São José, o que agradarmos a São José vai agradar a Nossa Senhora e agradar a Jesus também, São José é o padroeiro especial do nosso seminário, como de todos os seminários, por ser a casa de Deus, a casa de formação, São José que tomou conta da casa de formação do menino Jesus, ali que foi a casa de Nazaré, nós vamos pedir a São José pelas vocações sacerdotais e pedir especialmente pelo nosso seminário, que São José proteja todos os nossos seminaristas, dê a perseverança e que possam chegar até o sacerdócio. São José, pai adotivo do menino Jesus, verdadeiro esposo da Santíssima Virgem, valei-nos, rogai por nós. Pode sentar. Hoje toda a igreja está celebrando São José, agora mesmo eu passei, estava uma procissão ali, parece que é do Colégio Eucarístico, temos que passar pela procissão de São José. Hoje de manhã eu abençoei a corrida de São José lá em Itaperuna, que é o padroeiro da cidade, teve a corrida rústica e atlética em honra de São José, abençoei lá. Depois fui para a reunião da Liga Católica Jesus Maria e José em Bom Jesus, tivemos a missa e a palestra lá também. E amanhã teremos o Colégio de São José lá em Porciúncula também. Portanto, grandes homenagens a São José como estamos prestando aqui hoje. já prestamos aí com a procissão, com as missas do seminário, em todos os lugares, em honra de São José. A primeira leitura, São Paulo faz a comparação dos dois testamentos. O antigo, representado ali por Agar, e o novo, por Sara, a mulher livre. Ou seja, nós somos da igreja, nós somos filhos da igreja, nós não somos mais no Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a preparação para o Novo Testamento. É bom ficar bem claro isso, porque às vezes existe uma mentalidade protestante de que nós fiquemos no Antigo Testamento. Então fica citando o Antigo Testamento, lendo o Antigo Testamento, as palavras do Antigo Testamento. Nosso Senhor corrigiu muita coisa, melhorou, aperfeiçoou muita coisa do Antigo Testamento. Por isso nós somos filhos da igreja. E a igreja adota a Sagrada Escritura, que é o Antigo e o Novo Testamento. O Novo melhorou o Antigo. Quantas coisas que Nosso Senhor melhorou? Por exemplo, quando ele disse, ouvisteis o que foi dito aos Antigos, Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Novo não. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aqueles que vos odeiam, rezai por aqueles que vos caluniam. É diferente, a leitura é diferente do Antigo e do Novo Testamento. Ouvisteis o que foi dito aos Antigos. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com olhar de cobiça, já comete adultério no coração. Algumas coisas, Nosso Senhor apertou até mais. Nosso Senhor foi mais rigoroso na santificação interior. São José está no meio dos dois testamentos. Ele pertenceu ao Antigo Testamento, que é antes de Jesus. Mas é o Novo Testamento, porque ele introduziu Jesus junto com Nossa Senhora no Novo Testamento. São José, então, está bem no pêndulo ali, a marca, a divisão dos dois testamentos. Mas nós somos do Novo Testamento. Nós já presenciamos a pregação de Jesus. A igreja já nos entrega o Jesus total. Toda a Sagrada Escritura. São Paulo, então, faz essa comparação para que nós nos situemos bem no Novo Testamento, filhos da igreja. E dela que nós recebemos a Sagrada Escritura completa. O milagre de Jesus foi da multiplicação dos pães. Porque se aproximava a Páscoa. Por isso que esse evangelho foi colocado. E nós já estamos nos preparando para a Páscoa. Estamos no quarto domingo da quaresma. Daqui a pouco já vem a Semana Santa. E a gente vai se introduzir no mistério. Vamos sermos introduzidos pela igreja. No mistério da paixão e morte de Nosso Senhor. Para nos alegrarmos a sua Páscoa. O triunfo de Nosso Senhor. O tempo da quaresma é um tempo de sacrifício, penitência, tristeza. Porque estamos meditando na paixão de Jesus. E pensando nos nossos pecados. Mas, como se aproxima a Páscoa, a igreja hoje, no quarto domingo da quaresma, no domingo letare, a dulcica um pouco, né? A tristeza, por isso que o paramento é cor de rosa. Por quê? Porque se aproxima a Páscoa, vamos nos alegrar. Porque a Páscoa vem aí. A ressurreição de Nosso Senhor, o triunfo de Nosso Senhor. Porque a vida é assim, feita de alegrias e tristezas, né? Sucessos e fracassos humanos também. Foi assim a vida de Jesus. Foi assim a vida de São José. Quantas alegrias São José teve? Muitas. São José é o escolhido especial para ser o guarda de Deus feito homem. Portanto, o menino Jesus, Deus feito homem, ele foi escolhido pelo Pai para ser o substituto do Pai Eterno, tomar conta de Jesus menino. Que grandeza de São José e que alegria para ele. Compartilhar com o menino Jesus, tomar conta, receber de Nossa Senhora o menino Jesus, tomar conta dele, protegê-lo, defendê-lo dos inimigos, educá-lo, sustentá-lo. São José que providenciava o pão, ele que trabalhava, ele que providenciava o pão para o menino Jesus, para a Sagrada Família, para a Nossa Senhora. Que alegria, então, de São José ser escolhido para ser o Pai protetor, adotivo, nutricio do menino Jesus. E esposo de Nossa Senhora. Portanto, ele ia ser o representante do Divino Espírito Santo, porque Nossa Senhora, para conceber Jesus, não ia ter participação de homem nenhum. Foi o que o anjo falou com Nossa Senhora. Eis que conceberás e dará-los um filho, porás o nome de Jesus. Nossa Senhora, espantada, disse, mas como pode acontecer isso se eu sou virgem e tenho voto de virgindade? Interpretando aquelas palavras, não conheço o varão. Conhecer na Sagrada Escritura, são relações matrimoniais, relações maritais. Nossa Senhora, como é que eu vou ter filho? Nossa Senhora era muito simples, inocente, mas sabia como é que fazia filhos? Como é que eu vou ter filho se eu tenho voto de virgindade? Apesar de ser noiva de São José. Por quê? Porque tinha o voto de virgindade. Tem o propósito da virgindade. Como é que pode acontecer de eu ser mãe? E o anjo então disse, não vai ser por obra humana, é o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso aquele que nascer de ti será o Santo, o Filho Eterno de Deus, feito homem. E quando o anjo apareceu a São José, porque São José logo notou que Nossa Senhora estava grávida. Claro, ele era o noivo, percebeu que Nossa Senhora já estava mais volumosa, ele percebeu. E ele, sabendo que Nossa Senhora era Santíssima, porque ele a conhecia, não sabia como explicar, porque o filho não era dele. Então, o que é que ele era? Angústia. Um dos sofrimentos de São José. Eu falei das alegrias. Quais os sofrimentos? Deus permitiu que ele sofresse essa aprovação. Não sabia explicar. Como é que pode? Ela está grávida. Não sou eu. E não pode ser de outro, porque ela é santa. O que é que ele fez? Ele resolveu fugir. Porque ele não sabia. Ele não podia denunciar. E era obrigado pela lei denunciar. Uma mulher caindo em adultério, tinha que ser denunciada. Eu não posso denunciar porque ela é santa. Não sabendo o que fazer, eu vou fugir. Quando então o anjo apareceu e disse, José, não temas receber Maria como tua esposa. O que aconteceu nela é obra do Espírito Santo. Ela dará um filho e tu porás o nome de Jesus, que quer dizer salvador, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Que alívio, né? Alívio para São José. Então, São José foi o escolhido para ser o guarda daquela escolhida para ser a mãe de Deus. A mãe virginal do Deus feito homem. São José então a recebeu com alegria. Alegria de São José de ser esposo de Nossa Senhora. Alegria de presidir aquela sagrada família. Alegria de cumprir a missão do Pai Eterno. Mas é uma alegria cheia de tristezas. Começar, veio o recenseamento. Eles deviam ir lá para Belém. É longe. Saíram lá de Nazaré até Belém. Porque São José é da família de Davi, que é de Belém. Todos devem se lembrar, pelo livro de Samuel, quando Samuel foi ungir o rei Davi, ele foi a Belém. Porque Davi era de Belém. Então, São José, que era da família de Davi, porque o Messias ia ser filho de Davi, pelas profecias, ele foi até Belém. E lá nasceu o menino Jesus. Sem lugar. Outra tristeza para São José. No meio de tantas alegrias, a tristeza. Tristeza de não ter lugar para colocar Maria e Jesus. Tiveram que se refugiar numa casa, no fundo da casa, uma gruta para os animais. E ali nasceu o menino Jesus. Sofrimentos também, quando depois teve que fugir para o Egito. Uma das razões pelas quais era necessário que São José existisse. São José era o pai nutricio, era o guarda da honra de Nossa Senhora e do bom nome. Porque senão Nossa Senhora ia ser tida como mãe solteira. E não podia. Seria um escândalo, principalmente naquele tempo. Mas, tinha São José. Na aparência de todos, São José era o pai. Então, era o guarda do bom nome, era o guarda da honra e também o protetor. Porque agora vem a perseguição de Herodes. Herodes queria matar o menino, pensando que era um rival. E mandou matar todas as crianças de Belém. São José teve que fugir para o Egito. Imaginemos essa dor. São José, as dores de Nossa Senhora, também muitas, tem a participação de São José. Fugir para o Egito. Parece bonito, poético, né? Fugir para o Egito. Só que o Egito é 250 quilômetros de distância, no meio do deserto, sem nada, sem preparação. Nós, quando vamos viajar, arrumamos tudo, né? Toalha de banho, de rosto, lençol. Ali não, foge agora, sem nada. Já pensaram? Vocês que são mães, que são esposas, sabem como é que dá dificuldade. Fugir, sem levar nada, só o menino Jesus, no deserto, na areia. Lá não tem restaurantes, né? Para parar, para comer, hotéis, nada. No deserto. Tem que dormir debaixo de alguma sombra, se houver. Passar sede, fome, a fuga, com medo, porque os soldados podiam estar ali ao incalço. E passar lá no Egito. São José só voltou quando Jesus tinha sete anos. Quanto tempo que ele ficou lá, sem conhecer ninguém, nem a língua, nem emprego, sem emprego, sem nada. Tinha que trabalhar, arranjar as coisas. Sofrimento de São José. No meio das grandes alegrias, de ser o pai nutrício de Jesus, esposo de Maria, os sofrimentos da vida. Como nós estamos na quaresma, nos alegramos com o domingo letare. Como a nossa vida é assim, alegrias e sofrimentos. Tristezas, problemas, mas levando a nossa cruz. Isso vamos pedir a São José hoje. A graça de nos alegrarmos com ele e de levarmos a nossa cruz. Como diz o introito de hoje, letare com letitia, quim tristitia fuistes. Estavam tristes, vamos nos alegrar. Vai ser a Páscoa. Depois da Semana Santa vem a Páscoa, a ressurreição, o triunfo. Nosso Senhor vai vencer a morte. São José, então, nosso patrono, modelo, modelo de devoção a Nossa Senhora, modelo de amor por Nossa Senhora e por Jesus. Ele que ensinou a Jesus os primeiros passos. Ele que ensinou a Jesus a falar. Ele que ensinou o ofício de carpinteiro. Quanta delicadeza. Por isso que Jesus não nega nada a São José e nem Nossa Senhora. Quisermos qualquer coisa, peçamos a São José. Porque Nossa Senhora não vai negar nada. Nem Jesus vai negar-lhe nada. Porque São José é que cuidou dos dois. São José, portanto, vai ter uma força especial sobre o coração de Nossa Senhora e o coração de Jesus. Vamos pedir a São José pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelas nossas dificuldades, pelas nossas cruzes. Que todos nós temos. Nas alegrias, vamos nos alegrar com São José. Nas tristezas, vamos nos entristecer com São José. Levar a nossa cruz. São José depois voltou para Nazaré. E não se fala mais na vida dele, porque ele certamente faleceu quando Jesus ainda estava ali na sua vida oculta. Nos 33 anos que Jesus viveu aqui na terra, 30 foi a sua vida oculta. No silêncio, na humildade, na oração. E os autores perguntam, o que Jesus ficou fazendo 30 anos naquela carpintaria de Nazaré? No nosso conceito, ele podia ter saído pregar mais tempo, né? Como João Batista saiu com 12 anos de idade, Jesus podia ter saído pregar o mundo. Aproveitava mais o tempo, né? Isso na nossa fraquinha inteligência, né? Ele ficou 30 anos. Os autores respondem, ele ficou 30 anos fazendo ali na carpintaria o caixão para sepultar o nosso orgulho. Ali que ficou 30 anos para isso. Que Jesus passou 3 anos para ensinar todas as virtudes, mas passou 30 para nos ensinar a humildade. A vida de família, a oração, o silêncio ali, 30 anos na casinha de Nazaré. São José, então, merece toda a nossa devoção. Todo o nosso pedido, toda a nossa oração, toda a nossa confiança. Já que ele tem todo o poder sobre o coração de Nossa Senhora e o coração de Jesus. Vamos pedir pela igreja. A igreja é a casa de Nosso Senhor. Na igreja temos Nossa Senhora e São José como o patrono oficial de toda a igreja. É um culto especial a São José. E junto de Nossa Senhora para nos proteger, para nos defender como nós pedimos naquela oração. Assim como ele protegeu Nossa Senhora, o menino Jesus, na fuga para o Egito. Também defenda agora a Santa Igreja de Deus, tão perseguida pelos seus inimigos externos e internos. Quantos inimigos da igreja? Quanta gente que quer destruir a igreja? Quanta gente que ataca a igreja? Quanta gente que fala mal da igreja? Quanta gente até dentro das fileiras católicas que falam mal da igreja? Gostam de criticar a igreja? Gostam de destruir com a língua? Falar mal da autoridade, destruir, falar? Quanta gente. Vamos pedir a São José que nos dê esse espírito de compreensão, de amor, de humildade. Praticar as virtudes que ele praticou. Nos levar sempre a Nossa Senhora e nos levar sempre a Jesus. Então vamos nos alegrar. Aprender com São José. A levar a cruz, nas tristezas, nas dificuldades. E nos alegrar também com as suas alegrias. Especialmente termos Jesus e Nossa Senhora. Na igreja nós temos Jesus, temos Nossa Senhora. No sofrimento, recorramos a eles. Como São José, a oração nos consola. Nossa Senhora e Jesus não vão negar nada que pedimos a São José. Então, nesta Santa Missa, vamos colocar todas as nossas intenções. Cada um tem a intenção da sua família, do seu problema, da sua dificuldade. Coloque no coração de São José, para que ele coloque no coração de Nossa Senhora, no coração de Jesus, para que um dia todos nós participemos das grandes alegrias da Sagrada Família no céu. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Amém. Amém. Amém.